Bom, vamos fazer a demonstração agora das configurações do setup, certo? Bom, a configuração principal está aqui, né? O que eu vou fazer? Se o disquete estiver habilitado, primeiro eu vou desabilitar, ele já está desabilitado aqui, tá ok? Então não tem a necessidade, vou voltar, Advanced Setup, aqui são as partes de boot, se precisa habilitar outras coisas, não, aqui não tem necessidade de mexer. Power Managed Setup, aqui também, pelo que eu vi, já está tudo desabilitado, não tem necessidade. PCI Plugin End, ou seja, Plugin Play Setup, vamos ver aqui. Não, aqui também não tem nada. Na verdade é aqui, Fields Setup. É claro que cada setup vai variar um para o outro, entendeu, gente? Por isso que cada setup é diferente. Então vamos lá. Porta Serial, desabilitada. Acabei de desabilitar. Porta Paralela, desabilitada. Porta de Games, desabilitada. Porta Mid Games, desabilitada. PCI DE, são dispositivos da placa-mãe, não tem necessidade de desabilitar. Ultra DMA sem necessidade. On Chip Audio, dispositivo de áudio, desabilitado. Chip de Modem Onboard, não vou usar. Vou desabilitar. Rede Onboard, essa eu estou usando. Essa eu vou deixar habilitada, porque senão eu não vou conseguir trabalhar com os arquivos de áudio. USB, vou desabilitar. Certo? Bom, eu acho que são praticamente essas as configurações a fazer. Então, desabilitei tudo o que não foi usado. Vou sair agora. F10. Bom pessoal, então essa foi uma demonstração de como você pode desabilitar os recursos do setup para melhorar o desempenho, principalmente do seu Linux ou do seu Elastix. Esses recursos servem para não dar incompatibilidade com as placas. Ou seja, para você colocar uma placa FXO e ter uma placa Onboard instalada, pode dar algum conflito. Então, esse recurso serve para você desabilitar esses recursos e usar apenas o que for necessário. Beleza? Bom, se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha aí. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. E até o próximo vídeo. Obrigado. Valeu. E não se esqueçam de se inscrever no canal.